Por você perco a cabeça Peça pra que eu te esqueça Porque não vou conseguir Eu estou apaixonado Meu peito está machucado E não consigo dormir Hoje em quando estou sozinho Sinto falta de seu carinho Meu coração tá sentindo falta de você Volta logo o meu amor Traga logo o seu calor Porque se você não voltar Eu vou enlouquecer Uou, uou, ai como eu amo você Uou, uou, não consigo te esquecer Uou, uou, ai como eu amo você Uou, uou, não consigo te esquecer É nosso sucesso a explosão do forró Ao vivo Vivo nos recados Você perco a cabeça Uou, 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 uou Não peça pra que eu te esqueça O que eu não vou conseguir Eu estou apaixonado Uou, 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 uou Meu peito está machucado E não consigo dormir A noite quando estou sozinho Se não faltando o seu carinho Meu coração tá sentindo falta de você Volta logo meu amor Traga logo o seu calor Porque se você não voltar eu vou enlouquecer Uou, uou, ai como eu amo você Uou, uou, não consigo te esquecer Uou, uou, ai como eu amo você Uou, uou, não consigo te esquecer É a explosão do forró, fazendo sucesso? Uou, 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 u Dentro da van Tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Eu disse tudo puta Tudo puta, tudo puta Tudo puta, puta, puta Passaram vídeo dela no Instagram Ela fazendo amor dentro da van Passaram vídeo dela no Instagram Ela fazendo amor dentro da van Tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Eu disse tudo puta Tudo puta, tudo puta Tudo puta, puta, puta Vamos se apaixonar, galera Está aqui a explosão do forró Alguém me disse que você falou Me sentiu mal e quem nunca pensou Queria fazer tanta falta assim Tava bebendo sua palavra em mim Mudou demais e você não deixou Me expulsou e me deixou Me expulsou e me deixou sumir Quem sorriu hoje Pra me fazer tempo Isso começou agora Alguém me disse que você falou Me sentiu mal e quem nunca pensou Me sentiu mal e quem nunca pensou Quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem sorria hoje Quem sorria hoje Chora Pra me fazer tempo ruim Isso começou agora Não, 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 não Você me falava que me amava E era pra sempre esse nosso amor E eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu e me enganava Coração magoado, também não foi amado Sofri por um dia porque foi enganado Não sei mais o que faço, te esquecer eu não consigo Amei demais você e não foi correspondida É mais sucesso a explosão do forró A banda mais forrozeira de aroazes É assim ó Você me falava que me amava E era pra sempre esse nosso amor E eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu e me enganava Coração magoado, também não foi amado Sofri por um dia porque foi enganado Não sei mais o que faço, te esquecer eu não consigo Amei demais você e não foi correspondida É sucesso É sucesso Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens lomba, 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 lomba lá Os mando tão tipo bomba e as mina bombou granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca É aqui a explosão do forró A banda mais forrozeira de aroazes Ao vivo Vários homens lomba, 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 lomba aqui Vários homens lomba, 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 lomba lá Os mando tão tipo bomba e as mina bombou granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 O que disseram de você Ou falar na lata O seu coração pode até doer Mas sei que não mata Sinceridade Eu vi a saudade Você não acreditou Vi a maldade Fiquei na saudade Você zoou Te dá segunda chance Você vai ser minha amante Vai me ver de vez em quando Tem que ser assim o lance Tenta ser melhor agora Tenta não pisar na bola Tenta ser você Vai por merecer Tenta ser melhor agora Tenta não pisar na bola Tenta ser você Vai por merecer O que disseram de você Ou falar na lata O seu coração pode até doer Mas sei que não mata Sinceridade Eu sei o meu forte Você não acreditou Eu vi a maldade Fiquei na saudade Você zoou Te dá segunda chance Você vai ser minha amante Vai me ver de vez em quando Tem que ser assim o lance Tenta ser você Tenta ser melhor agora Tenta não pisar na bola Tenta ser você Vai por merecer Tenta ser melhor agora Tenta não pisar na bola Tenta ser você Vai por merecer Só dá nós dois Eu e você O nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você O nosso amor Ninguém vai se meter Tão falando que dormida Mas se eu ficar com você Já mandaram dizer Pra eu tomar cuidado Tão dizendo aí que você não respeita ninguém Isso aquece e tá bem Mas eu tô preocupado Pode vir do seu jeito Com todos os seus efeitos Te pego ou se poste quero beber Pois eu só quero ficar com você Pode vir do seu jeito Com todos os seus efeitos Com todos os seus efeitos Te pego ou se poste quero beber Pois eu só quero ficar com você Só dá nós dois Eu e você O nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você O nosso amor Ninguém vai se meter Tão falando que dormida Mas se eu ficar com você Já mandaram dizer Pra eu tomar cuidado Tão dizendo aí que você não respeita ninguém Isso aquece e tá bem Mas eu tô preocupado Pode vir do seu jeito Pode vir do seu jeito Com todos os seus efeitos Te pego ou se poste quero beber Pois eu só quero ficar com você Pode vir do seu jeito Com todos os seus efeitos Te pego ou se poste quero beber Pois eu só quero ficar com você Só dá nós dois Eu e você O nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você O nosso amor Ninguém vai se meter Ninguém vai se meter Acordei confuso Com o cantar do galo Sol na minha cara E o cheiro do mato Olhei pra todo lado Na pera da piscina O palio tão ligado Ainda tem gente no clima A noite não sei O que aconteceu Só sei que a balada Ainda tá rolando na fazenda Já que é tudo meu Não vou reclamar A minha vida É cem por cento Parra e zero de problema Acordei tu pronto Pronto pra tomar outra Pronto pra emendar Pronto pra beijar na boca Assume e abastece Assume e abastece Que de cana eu não morro Acordei tu pronto Pronto pra tomar outra Pronto pra emendar Pronto pra beijar na boca Levanta o copo aí Chacoala o gelo do ovo Assume e abastece Que de cana eu não morro Acordei com o pulso Com o cantar do galo Sol na minha cara E o gelo do mato Mulher pra todo lado Na beira da piscina O paredão ligado E ainda tem gente no clima A noite não sei O que aconteceu Só sei que a balada Ainda tá rolando na fazenda Aqui tudo é meu Não vou reclamar A minha vida é 100% Parra e zero de problema Acordei tu pronto Pronto pra tomar outra Pronto pra emendar Pronto pra beijar na boca Levanta o copo aí Chacoala o gelo do meu povo Assume e abastece Que de cana eu não morro Acordei tu pronto Pronto pra tomar outra Pronto pra emendar Pronto pra beijar na boca Assume e abastece Aqui de cana eu não morro Não morro Não morro Vamos se apaixonar galera Pra que a explosão do forró Alguém me disse que você falou Que senteu mal e que nunca pensou Queria fazer tanta falta assim Tava bebendo Só falava em mim Mudou demais e você não deixou Me expulsou e me deixou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração temor Só tá distraído Entendi demais e você não deixou Me expulsou e me deixou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração temor Só tá distraído Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra me fazer tempo rir Isso começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra me fazer tempo rir Isso começou agora A mim me disse que você falou Que senteu mal e que nunca pensou Que senteu mal e que nunca pensou Queria fazer tanta falta assim Tava bebendo Só falava em mim Mudou demais e você não deixou Me expulsou e me deixou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração temor Coração temor Só tá distraído Coração temor Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me deixou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração temor Só tá distraído Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra me fazer tempo rir Isso começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra me fazer tempo rir Isso começou agora Ah 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 Música Tem dias que eu acordo pensando em você E praça de segundo vejo o mundo desabar E aí que caiu o ficha que eu não vou te ter Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem tudo Tem muito, mas que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de o mais do querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver o seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te tomei sobrenome Música 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 E se eu acordo pensando em você Praça de segundo vejo o mundo desabar E aí que caiu o ficha que eu não vou te ter Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Música Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem tudo Tem muito, mas que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de o mais do que eu não quero entender em mim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver o seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh